No nosso município, o serviço de atendimento às situações de violência contra a pessoa idosa, que é o CREAS. O CREAS atendeu em 2020 e 2021 mais de 48 casos de violência contra a pessoa idosa. Pensando em gênero, desse número, 20 pessoas foram do sexo masculino e 28 do sexo feminino. As diversas formas de violência, violência psicológica, violência financeira, violência física. E os nossos idosos estão numa exposição diante desse cenário de pandemia, onde as pessoas têm ficado muito em suas casas. E quando nós temos a informação dessa violência vivenciada, infelizmente nós acabamos tendo que fazer, inclusive, acolhimento institucional dessas pessoas. Hoje nós temos no município oito idosos que, por falta de condições de conviverem sozinhos ou de ter o suporte familiar, eles estão institucionalizados sobre os cuidados do poder municipal. Diante desse momento em que as pessoas não podem estar presencialmente, nós orientamos que as pessoas liguem no DISC-100, ou liguem no 181 ou no serviço especializado, que é o CREAS, 3590-3415. Nós vivemos um aumento da população idosa a nível mundial e, principalmente, no Brasil. Estima-se que até 2050 tenhamos mais de 2 milhões de pessoas idosas no mundo e, no Brasil, 30 milhões. A população do município de Ipiracuara aproxima-se em 4 mil pessoas idosas, numa estimativa do Censo de 2010. Então, é importante se observar que existe aí uma diferença nessa pirâmide etária, onde o número de idosos mundialmente estão aumentando e se faz necessário no investimento de políticas públicas para atender as pessoas idosas no nosso país. Junho é um mês de combate à violência contra a pessoa idosa, mas, durante todo o ano, os serviços públicos estão à disposição, a rede de proteção para atender todas as demandas de violência contra a pessoa idosa em nosso município. E aí E aí